Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quinto maior país do mundo, 200 milhões de habitantes em 5.570 municípios. São 5.570 peças de um mesmo quebra-cabeça, cada uma diferente da outra, todas únicas. Algumas imensas, como São Paulo, com quase 12 milhões de habitantes. Outras pequenas, como Serra da Saudade, em Minas Gerais, lar de 825 brasileiros. Essas mais de 5 mil diferentes realidades têm caminhos traçados e modificados pelas decisões tomadas aqui, na capital federal. Pensando em você e na sua cidade, a TV Senado estreia um novo programa. Aqui você acompanha como as decisões do Legislativo podem mudar. O seu dia a dia. Vamos levar até você notícias, projetos, debates, serviços e um pouco de história das cidades que dão cara a esse grande município chamado Brasil. Foi onde eu achei minha vida. Eu estou junto com meus conterrâneos. Por isso que eu amo meu município. Foi a partir da Constituição de 1988 que os municípios entraram de vez para a pauta nacional. Foi a linha 88 que o município ganhou o status de unidade da federação. Ele se situa no mesmo nível do Estado e da União. Por isso que ele tem que ter um tratamento isonômico. É a célula mais importante da federação. Todo mês tem programa novo. São 30 minutos dedicados a temas como fundo de participação dos municípios, plano nacional de educação, ICMS, renegociação das dívidas, divisão dos royalties do petróleo, transporte público. Além de informar, as reportagens analisam problemas enfrentados pelos municípios e apontam soluções. Tudo com uma linguagem informal próxima de você, cidadão. O município é o lugar onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos. É o útero. É onde a gente consegue gestar um Estado e uma nação e principalmente gente. O coco é para nós grande riqueza, é obra da natureza, ninguém vai dizer que não. Porque da palha se faz casa para morar, é um meio de ajudar a maior população. No quadro Fique por Dentro, sugestões de como o cidadão pode fiscalizar o trabalho dos gestores e ajudar a cuidar da cidade. Já os prefeitos recebem dicas de um especialista em finanças públicas para manter as contas em dia. Tem também uma entrevista para discutir a fundo o tema principal de cada edição. Agora, se você quer saber mais sobre os municípios brasileiros, não perca o Curiosidades. O Sou daqui abre espaço para revelar os pontos turísticos dos municípios. É a chance de mostrar ao Brasil a cara da sua cidade. A sua participação é fundamental. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões. A TV Senado vai abrir um espaço para receber críticas e sugestões.